Oi gente, hoje eu tô de chapelão né, apareci, cara vermelha que é um peru, vou mostrar pra vocês onde que eu tô porque a gente comprou uma chácara e eu tô gravando, vou começar a gravar né, os vídeos desde o comecinho da chácara compartilhar com vocês a minha alegria e hoje não muito porque deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu gente, aqui ó, aqui nesse mato ainda vai um eito pra dentro, a chácara, olha as heralcárias, tem bastante heralcárias acho que tem umas 8 ou 9 heralcárias, então ali a gente não vai derrubar né, porque é mato e aqui era o matagal, mas olha só, a gente trouxe um sobrinho meu, ele é autista e aí meu marido falou pra ele vir fazer o fogo aqui ó, esse fogo ali ó, que eles já vieram semana passada e assar uma carne e mandou ele fazer o fogo ali, só que o abençoado, enquanto que a gente tava lá pra cima roçando ele começou a meter fogo pela chácara e olha gente, tá um calor, tá seco um calor de lascar, nós estamos exaustos de apagar esse fogo com galhos de mato verde e fizemos uma, cavamos assim né, lá em cima pro fogo não se alastrar, ou seja, ao invés da gente trabalhar a gente só se estressou e tá aí ó, mas graças a Deus conseguimos apagar ó, esse aqui ó, tá vendo lá em cima as heralcárias olha, então aqui é o fundo da chácara ó, todo esse pedaço aqui em volta, nas laterais da chácara é tudo mato ó, que delícia, tudo que eu amo, essas heralcárias aqui também é na nossa chácara olha que coisa linda né, que delícia, olha o mato, eu amo, eu amo, hoje não tive tempo de andar nesse mato aí porque eu adoro andar no meio do mato e eu vou mostrar pra vocês lá em cima a entradinha da chácara e lá onde tá aquelas duas heralcárias, lá em cima vai ser construída a nossa casa é um vídeo bem curtinho, só pra mostrar o início da nossa nova morada, que eu não sei quando que vai ser gente, olha, ainda não tá controlado o fogo olha pra vocês verem ai meu Deus nós estamos exaustos exaustos olha só olha o fumaceirão tá o meu genro e o meu marido lá do lado de lá fazendo uma barreira pro fogo não passar eu tô cansada vai ter muito que nós trabalhar aí muito, 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 muito mas glória a Deus aqui eu tô no meio do mato aqui a chácara ainda vai longe aí pra frente tem bastante água aqui, ali na frente tem um pequeno riachozinho mais lá na frente, eu fui antes lá e vai bem lá na frente, adentro esse mato aí da chácara nossa, eu achei que era só até ali, mas não aqui está no topo eu já enro cortando olha as araucárias olha isso aqui ainda pra rutar e ali é a rua, ó isso aqui tudo isso aqui tudo vai ser meu jardim, ó que Deus quiser é meus planos a nossa casa vai ser construída ali próximo daquelas araucárias e aqui tudo eu pretendo fazer jardim até lá na estrada então é isso pessoal esse é o primeiro vídeo da chácara obrigada a você que assistiu e eu vou estar atualizando cada coisa que fomos fazendo eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? um beijo no coração tchau, tchau